SP TV, segunda edição. Oferecimento, Uninove. Estude na melhor universidade de São Paulo. Localização e preços imperdíveis. Os blocos de carnaval levaram milhares de foliões às ruas de São Paulo hoje. O Largo da Batata virou um mar de gente com a passagem de pelo menos quatro grandes blocos. O Ibirapuera lotou ao som de Elba Ramalho e ao seu Valença. A Avenida Faria Lima ficou pequena para tanta gente no bloco Casa Comigo. Nossos repórteres acompanharam toda a folia e a gente mostra tudo isso agora no SP TV. Uma boa noite para você. O pré-carnaval levou multidões hoje às ruas da capital. Milhares de foliões se espalharam pelas zonas sul e oeste da cidade, onde passaram os maiores blocos. E ainda tem muita gente na rua. O repórter Felipe Ciani está no Globocop. Boa noite, Ciani.